Ora, muito bem, então muito bom dia e sejam bem-vindos a mais uma corrida e desta vez é a corrida, a 9ª Corrida Portugal de 2024. Neste dia de 14 de Julho de 2024, como é óbvio, está um tempo fabuloso, embora inubuado, mas muito bom. Não está vendo, pois não? Não. Não está vendo. Prontamente, o vento deu-se, deu-se-lhe foi-se-lhe. Foi o vento que lhe foi. Foi o vento que lhe foi, exatamente. E estamos a derreter a caminho para a ponte Luís I, porque a partida da corrida é ali na cidade do Porto, não era na cidade do Porto, era em Gaia, mas desta vez é na cidade do Porto... Corrida e caminhada. Ali ao fundo, não sei se está a saber, é ali a chegada tanto da corrida como da caminhada e estamos a ver aqui uma vista espetacular da cidade das Ribeiras, tanto de Gaia como de Porto, maravilha, aqui está, lindo, lindo. Mas bem, Ponte Luís I, voo e popularmente chamado Ponte Dom Luís, mas não é Dom Luís, pronto, é o normal, isso é popularmente chamado, é Ponte Luís I, por cima passa o metro e por baixo passa trânsito, carro, pessoas e passa gente, como na parte de cima também, é verdade, não é? Portanto, Ponte Luís I, onde perto ali não sei o nome daquela rua, onde fica o túnel, não sei o nome daquela rua, onde é a partida da caminhada e da corrida, corrida é essa de 10 km e caminhada de 5 km, portanto, a corrida vai decorrer na cidade de Porto e na cidade de Gaia, mas a caminhada, infelizmente não, como já aconteceu em edições anteriores, íamos fazer um bocado em Gaia e depois no Porto e depois voltávamos a fazer Gaia, desta vez é só na parte da cidade do Porto, faixa marginal, faixa um turnover na marginal, volta, senta-se pelo túnel e acaba, depois na Praça do Cubo, ali, onde também está já muita gente, devem ser mais turistas e essas coisas, portanto, é mesmo assim. Vamos então em direção ali à partida da corrida, ao local da partida da corrida e antes temos que passar pela Ponte Luís I, pelo tabuleiro inferior da ponta. Vamos lá! Ora, muito bem, estamos aqui a chegar, estamos aqui a chegar à Ponte Luís I, reparem, aqui está ela, maravilha, linda, e ao mesmo tempo, acho que se deu a partida de algo. As putas! Hã? E vê-se um hum, e vê-se um carro, é, em princípio sim, mas já... Vamos por aquele lado, é, por este lado que é mais fácil. Deve ser a corrida dos miosos. Ora bem, vamos ver, olha, é bem aí as crianças, olha, olha só que fixe, pois é, que fixe. Vamos lá! Olha só que fixe! Maravilha! Vocês sabem que tenho que vir a este lado com, estão a prender. Olha só que pequenino ali, ele está pequenino, que é muito bom. Que fixe! Vapá, assim que tem que começar, não é? Olha e vem ali mais! Pois vem! Vamos, vamos, vamos! Olha só que, olha só que pequenino! Olha só que pequenino, estou naquela unidade, olha, olha. Ai, que pressa! Muito bom, pronto, já podemos ir. Ponto Luís primeiro. Aí está-te. Depois do lado direito, temos o Rio Douro. E do lado esquerdo? E do lado esquerdo, reparem, coisa inédita, o Rio Douro. Ah, ah! É muito fácil. Exatamente. Ah, isso é coisa que se faz, que vergonha, fazer uma ponte sobre o Rio. Isso é que nós não temos dinheiro e fazemos ponte sobre o Rio. Exato! Ponte esta que já tem mais de 100 anos. Ponte famosíssima em todo o mundo, não é? Até porque há uma situação muito peculiar nesta ponte. Portanto é, por causa do metro, o metro sai de um túnel e anda logo diretamente numa ponte a passar sobre o Rio, que é sempre engraçado. E estamos então a dirigir ao local da partida da corrida e da caminhada. Portanto é, vamos lá. Ora, muito bem, vamos então tentar ir para o local da partida da caminhada e corrida, que deve ser ali. Mas sim, ainda falta um quarto de hora. E daqui a pouco voltaremos então para a nossa reportagem. Até já. Já foi confirmado, a zona de partida é ali ao fundo, ali ao fundo. Aqui um corredor profissional em cadeira de rodas. Então já foram também, ou é? Talvez seja, sabe? Pois bem. Toma. Ainda 15 minutos, ou seja, os 15 minutos do ouro, é do ouro. Faltam 15 minutos. Estica. Estica-me, estica-me. Os 15 minutos. É muito bom isto, isto é um espetáculo. Cada vez chega mais gente. Existem rumores, existem rumores, existem rumores que para esta corrida estarão perto de 400 mil pessoas. Já estivemos em corridas que teve mais, 700 mil, 800 mil. Sim, exato. Esses são danos colaterais. São danos colaterais, a corrida, que se forem apanhar pela corrida também correm. Que remédio, não é? Ou pagas multa ou corre. Exato, pronto. Pago multa. É melhor. Volto a dizer que está um tempo agradável. Está uma brisa, porreira, porreirinho. Não está só que o solo às vezes é pior, o solo é bom, é giro e tal. Mas nestas alturas é porreirinho, não é? E lá está. Cada vez mais gente. Muita gente que... A descer as escadas. A descer as escadas também. E que adere com fita cola. Adere com fita cola. E estas ruídas... São aderentes. Está aqui um artista. Está aqui um dan... Está aqui um dan-tante. Não, não. É, um animador. Um animador. Mas está pouca gente a dançar. Mesmo assim... Aí está. Aqui zona de partida. Aqui, já está muita gente. Eu gostei bolo. Queres bolo? Cantares parabéns. Eu quero te parabéns. Ah, claro, claro. Exato. Aí está. Aqui. Muita gente. Olha, vamos ficar aqui no passeio. É melhor. Olha, agora queres ir para a Madalena ou para a Pineda? Agora? Agora queres ficar no passeio. Estão aqui uns azulejos fantásticos. Nunca tinha visto uns azulejos. Aproveitem. Estes azulejos fantásticos. Aqui. À entrada do túnel. Agora viesse mal. Portanto. Hum! Esta zona é muito bonita. É mesmo muito bonita. Sim, senhora. Acho que já começou qualquer... Está a ser, não? Corrida. Está a ser. Ah, só se foram aqueles senhores. Só se foram aqueles senhores de cadeira de rodas. Ou então. Foi o teste do tiro. Exatamente. Caiu a compássaros. Não. Nunca iam. Tanta pólobra não está a grande coisa. Mas também não é para cair pássaros. É verdade. Tinha piada. Tinha piada. Tadinha da gaibota. Tadinha. Tadinha. Ora, muito bem. Falta um minuto para começar. Vamos lá ver se não é um minuto esticado. 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 Um minuto elevado ao cubo. Exato. Mas é um cubo muito grande. É o cubo da Ribeira. O cubo da Ribeira. É isso. Cubo da Ribeira. Vamos lá. Deve estar mesmo a começar a corrida da... Boa corrida de Portugal. Aqui na cidade de Porto. E começou. Muito bem. Começou a corrida. Toda a gente aos saltos. Nota-se. Lá vai o carro. Lá vai o carro. Vamos lá. E já se vê ali ao fundo a correrem. Já se vê ali ao fundo a correrem. E começam a ir já para... Para Gaia. Para Gaia. Passar pela Luís I. E vai começar logo a seguir a caminhada. Muito bem. Muito bem. E aí vamos nós. E aí vamos nós. Eu cada vez mais. Aqui vou eu. Aqui vou eu. A caminho da Marginal do Porto. Não é de Viseu. Isso é isto. De vez em quando. Agora bem. Vamos então aqui a caminhada em direção à Porto do Rio Freixo. Não vamos lá chegar. Vamos só em direção. Não vamos lá chegar. Mesmo à Porto do Rio Freixo. Porque antes um bocadinho... Vamos virar à direita em direção à Ponta do Rio Freixo. Não. Se virar à direita vai-se corrido. Força-atletas. 10 quilómetros viram para a Porto do Rio Freixo. Não é Dom Luís, meu amigo. É Luís I. Não. Não viram a caminhada. Viram. Não. Viram à direita para a Porto do Rio Freixo. Ah, já. Viram à esquerda. Em direção ao Freixo. Mas lá está. Como eu costumo dizer popularmente falando, é Dom Luís. E aqui está. E começamos a nossa caminhada. Muito bem. 5 quilómetros pela Marginal do Porto. Aqui na cidade do Porto. Neste dia magnífico de domingo. Luís I. 14 de julho de 2022. Como a nossa especialista em pontos e nomes de pontos está a dizer aqui que é a ponte Luís I. Luís com Z. Este Luís com Z. Era chique. Era chique. Com Z. Era real. Portanto, agora vamos lá fazer a caminhada então para a Marginal aqui da cidade do Porto. Marginal é essa que tem várias pontes. É a ponte de São João. Ali, ao fundo. A ponte de Dona Maria. É um autocarro turístico. E temos também, depois, ao final, a ponte de Freixo. Essa ponte que nós não vamos chegar lá. Para não já falarmos também que temos também a ponte da Arra à Vida e a ponte Luís I, que já passámos por ela. E vamos ter a ponte? Iremos ter uma ponte que agora já não me lembro do nome. É Dona Maria. Não era. É a nova. Não, não é Dona Maria. Como é que era? A Ferreirinha. É Ferreirinha. É a Ferreirinha. Iremos ter. É a Maria também. Pronto, 52 anos, e iremos ter. Não, não diz as vezes. Pronto, 52. É. Pronto, e aí está. E aí vamos nós. Então, aqui nesta caminhada, já a percorrer o primeiro quilómetro de 5. Ora, muito bem. Vou dizer que já andei 350 metros e já estou altamente cansado. Está certo. Acho que... Não, isto, pá, isto só pesa 7 quilos, não é muita coisa. Portanto, Riadouro, do lado direito, e Calhaus, do lado esquerdo. Esta rampa aqui, a nossa frente, tem um nome. Agora é que eu não sei qual é o nome, mas sei quem saiba. Depois eu perguntarei, depois eu irei fazer a pergunta a quem saiba, e aí, por exemplo, e irei pôr, depois no vídeo, o nome desta rampa. Ora bem, o Ponto de São João, aqui, ponto fabulosa, faz uma função fantástica. Está a passar por cima de um, passar de um lado para o outro, de uma margem, ou de um rio, a ponte é uma passagem para a outra margem, portanto, para o objetivo de uma ponte. Portanto, aí vamos nós. Vamos a caminho, então, da passagem do primeiro quilómetro, que não devemos ter placa de um quilómetro. Nós. Porque a placa de um quilómetro está para Gaia, o que conta é a corrida, não é a caminhada. Portanto, não sei aqui quanto tempo vai demorar. Quando passamos por uma placa de 25 quilómetros, não foi o que fiz. Exatamente. Aliás, até tenho aqui uma placa de seis quilómetros, mas nem se fez um quilómetro aí. Isso eu também. Para aí. Para aí. Porque é mesmo assim. É isto. Não, eu estava aqui a dizer mal. Eu já disse aqui uma data das neiras. Isto aqui, que nós estamos a passar, é a ponte do infante. Não é? Eu disse São João, mas não é a ponte de São João. É a ponte do infante. Mas também ninguém me disse nada. Ninguém me chamou a atenção. Há tanta gente. Exato, exato. Este aqui. É a ponte do infante. Depois ali, a ponte de Dona Maria e depois a ponte de São João. A ponte de comboio onde está a passar neste preciso momento. Um comboio. Um guimboio. Depois, aqui na marginal, tem aqui uns banquinhos e umas mesinhas. Para o pessoal se sentar. É certo que este banco, por exemplo, está limpinho. Mas pronto, pá. Para descansar. Mas para descansar é ótimo. É ótimo. Isto é ótimo. Isto é uma maravilha. Aqui. Estou ali umas escadas. E ali em cima, um túnel. Ali um túnel. Não sei se aquele túnel está a funcionar. Não. É o comboio. Aquele não. Aquele parece que já não está. Mas há túneis a funcionar. Mas este parece que não. Dona Maria. Aqui. Dona Maria. Onde está ela? Ponte excelente. Ainda mais antiga que a Luís I. Esta tem anos. Opa, opa. Isto aqui é não fazer nada. Já há anos que podiam fazer disto. Um passadiço, uma coisa de qualquer vez. Uma coisa para bicicleta. Sim, punham segurança, pá. Em condições, assim, uma treta. Mas não. Deixá-la estar aqui. Talvez um dia caia. E quando o cair, opa. Afinal, vamos fazer um passadiço. Vamos gastar dinheiro e póla de pé para fazer um passadiço. É, é quando isso acontecer. Estamos a passar para baixo da Ponte de São João. Aqui está ela. A mesma. Espetáculo. É muito bom isto. Isto é muito bom. Vou aproveitar para ver aqui ali um barco rebelo. Ó. Aqui está ela. Está super bom. Sim. Na altura. Não tive a oportunidade de identificá-lo. Aí está. Barco rebelo. E acho que já vem aí os corredores. Já vem aí corredores. Alto. É o senhor de cadeira de rodas. Estou a ouvir uma sirena. É provável que já venham aí os corredores da corrida. Os primeiros classificados já vão fazer sete quilómetros. Eu não, mas os corredores já estão perto de fazer o sétimo quilómetro. Cumpriu o sétimo quilómetro. Já vem aí o carro em que tu és especialista. Aquele que traz um relógio em cima do capô. O que é certo. O senhor de cadeira de rodas. Já vem aí. Ali ao fundo. Não tem nada a pedir desculpa. Só pedi um jeitinho porque sou pintor. Isso é uma longa história. Aí vem aí. Muito bem. Fenomenal. E mesmo aqui. Agora vem o carro. O carro bomba relógio. É melhor não dizer isso muitas vezes. Porque por final... Exato. 22 minutos de corrida já. E aí vem, e aí vem, e aí vem aí. O primeiro. É que está em primeiro lugar. Afinal não vem em passeio. E o segundo classificado. E sempre dá calor. O carro parece que é que tu acha, não é? Fogo mesmo. Vê-se mesmo os músculos daquela malta a funcionar. É como os meus aqui da frente também. O casaco é para... Exato. Os meus músculos da frente. E estes músculos aqui fantásticos. Aí está. Dois corredores. Dois atletas. Passar o primeiro e segundo classificado. Passar. 23 minutos de corrida. Não sei se é um bom resultado ao sétimo quilômetro ou não. Não faço a mínima ideia. Olha lá vão eles. Todos contentes e felizes. Mais um atleta. Já vemos o pódio. Já vemos o pódio. Exato. É isso. Dão ali a volta. Mas também nós... Ou somos nós que dámos ali a volta e eles ainda têm que ir ao fundo. Agora é que eu não sei. O carro já está aqui? O carro está agora. Ah, não, não. Eles também dão ali a volta. Ah, então. Então, na prática não é aquilo que está bem escrito no site, no mapa do trajeto. Eles têm aqui para trás. Pô, e nós também temos agora. Não. Mas no trajeto, nós dávamos aqui a volta e eles ainda iam mais, pôs. No mar. Mas também não faz mal. Eles já vêm aí, segundo classificado. Mais um atleta. Epá. Nós virámos no mesmo sítio. Virámos também no mesmo sítio. Aí está. Vêm aí mais atletas. Uma data de atletas aí. Vão já passar por nós. Agora vem aí um pontão de atletas. Um pontão de atletas. Mais dois. Agora uma data deles. Reparem. Aí estão eles só. Aqui. Em virá-boa nós também vamos virar. Retorno. Aqui no ponto, na zona de retorno. Aí está. Vamos retornar. Vamos retornar. Tornar de louvor. Aí está. Ui. Dois quilómetros e meio mais ou menos para nós. Não é? Pronto. Aí bem. Aí está. Aqui. Os atletas já praticamente no final. Aqui sétimo quilómetro. Nós vamos ali passar. Ali para, pelo menos, pelo... Oitavo quilómetro da corrida. E a nós também falta dois quilómetros. Quando passarmos pelo oitavo, falso-nos dois quilómetros. É assim mesmo. Esta zona aqui tem umas árvores aqui nos passeios muito poder, muito giro. Ainda bem. Aqui na Marginal, que neste momento já vamos em direção à Praça do Cubo, na Ribeira. Ribeira é essa, que é um ponto turístico muito famoso aqui na cidade do Porto e que, durante o ano todo, está cheio de turistas. Aqui esta parte está a giro com estas árvores, ficou porreirinho, dá para fazer umas caminhadas. Coisa que normalmente, pessoalmente, não faço. Só faço nestas alturas, quando há estes eventos, mas fica sempre aqui à amostra daqui da Marginal, na cidade do Porto. E agora acabou o passeio. A partir daqui, a partir daqui, acabou um grande passeio que acabou. Já não houve mais dinheiro para fazer mais, embora mantiveram aqui estas árvores. Fizeram muito bem. Pois é, pois. Claro que se começassem a ajeitar aqui isto, se começassem a ajeitar isto, isto também ficava. Sim, mas se houvesse uma recuperação, também haja ele dinheiro para isso. Vamos lá, quem está? A caminho do 9 km. Abriria isto. Ponto de Dona Maria. Aqui. Ponto. Excelente. Está tudo dito, há cerca de 10. Deveria de fazer uns passadiços. Aqui está. Fica a sugestão. Passadiços na ponte de Dona Maria. Agora sim. Ponte do Infante. Dito corretamente, para não haver dúvidas. Está bem, a caminho do 9 km da corrida, ainda falta um bocadinho, mas já se está a ver a Ponte Luís I e o seu rio Altaneiro. Aqui. Olha uma queda d'água. Uma queda d'água. Olha, de onde virá esta é a água? De onde virá? Está bem. Vamos lá, vamos lá. Olha, vamos lá para a queda d'água. Este. Lá está. Lá está. Fica outra vez a pergunta. De onde virá aquela é a água? Dos canos. Pois, pois, x-axe, dos canos. Sim, realmente estava ali um cano, sabe? Ainda muita gente, pá, ainda está muita gente a ir para, em direcção à Ponte do Freixo, a fazer a corrida. Isso, pois estávamos a dizer corrida. Não é? Só um corredor, fizeram uns 10 km, mas ainda estão... Isso, pois estávamos a dizer, não é? Não estávamos a dizer mentira aqui, perante as câmaras, as seis câmbras. Achei, não é? Mas agora agora a sério, ainda está a pessoal lá brava. É isto. Mais uma vez, Ponte do Infante. Aqui está. Estávamos aqui a chegar à placa do 9 km. Aproveita agora para tirar uma fotografia com o metro. Agora estás mais perto. E aqui também. Está lá, tens um metro. Está a passar no meio da ponte. Entramos no último quilómetro. Psicologicamente é o quilómetro mais longo, porque já se tem 9 em cima das pernas, para quem está a correr. Portanto, é o quilómetro mais longo. Parece que nunca mais acaba. É o chamado quilómetro quântico. Quanto mais se anda, mais longe fica a meta. Ponte Luís primeiro ali ao fundo. Já está muito próxima a meta. E então? Mas antes, ainda temos que passar pelo túnel. Túnel maravilhoso. Vamos lá. Agora, vamos entrar no túnel. Escuro. No túnel de X. Escuro. É óbvio, é óbvio, é óbvio. Vamos entrar no túnel. Raramente fazemos este túnel. Vou fazer como aos carros, tirar o... Exato. Vamos aqui entrar no túnel. Túnel esse. Pois deve estar. Túnel esse. Muito raro fazemos no meio daí. Claro. Claro. Aí está. Aqui. Vou aqui no meio do túnel. Vem aí uma moto que vai-me condicionar a passar para este lado. Portanto, aí vai ela. Mota da polícia. Ou seja, nós vimos... Portanto, nós vimos um agente da autoridade e condicionou-nos logo. Condicionou-nos logo e falava. Vamos aproveitar passarmos este pedaço. Este pedaço de túnel. Aqui estamos. Vai sair do túnel. Túnel. E aqui uma gaiota. Não voa. Esta não voa. Esta é ela. Vai ela agora. Vai começar a voar. Vai estar ela aqui. Minha maluca. Vamos descer aqui. E estamos praticamente a acabar. Agora, deixar isto é complicado. Não é? Deixaria isto é complicado. Vamos lá. Aí está ali. O final. A meta. E é volante? O quê? É esta? Não. É guiador. É a meta de guiador. Não é volante, mas é guiador. Vamos lá ver. Aqui. A meta ali ao fundo. Aqui na Praça do Cubo. Na Ribeira. Aqui neste dia. Domingo 14 de Julho de 2024. E chegamos. Não há transporte. Não há nada. Pá. Basta atenção. E estamos a chegar, então. Aqui estamos. Muito bem. Chegamos. Aqui à meta. E agora vamos ver se estamos direito a algumas prendas. Vamos lá ver. Vamos lá. É para a última. Estamos a chegar. É isso. Vamos lá ver. E é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado desta corrida. Nem que me perca. A 9ª corrida Portugal de 2024. 14 de Julho de 2024. Domingo. Aqui na Cintalporte. Mais propriamente, dizendo, na Praça do Cubo, na Ribeira. Infelizmente a organização não foi lá muito boa. De outra vez também fomos embora logo. Fomos embora logo. Aqui. Temos, só tivemos, vivemos um suminho. Estavam a cidade, vamos dar a água à entrada e depois fomos logo agora. Temos um suminho. Obviamente temos direito a mais coisas. A uma banana, a uma barra de cereais. E a mais alguma coisa. Só que está uma fila enorme. E nós não vamos estar na fila porque não vale a pena. Portanto, mesmo assim, foi uma ótima corrida. Divertimos-nos imenso. E espero que tenham gostado. E vamos ao outro lado tomar qualquer coisa. Espero que tenham gostado. Despeço-me com muita amizade. Beijos e abraços. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti